Prefeitura, né? O novo, nova estrutura de gestão da Previdência Municipal, regime próprio de Previdência Social. Também, Diário de Itabira, de quarta, quarta-feira, destaque para Justiça, sentença do Mita, né? O jovem que foi preso aí há algum tempo atrás, está sendo julgado, deve ser anunciada em dezembro. O juiz criminal informou que advogados dos 36 acusados, são 36 pessoas que estão sendo acusadas juntas, vão, acusados de tráfico de drogas, vão apresentar as alegações finais, e somente depois poderá ser anunciada uma sentença, que pode ser anunciada em dezembro, essa informação. Destaque também para a visita aí dos vereadores e do secretário municipal de obras, as obras no bairro Gabiroba e o vereador Tião da Antena, apontando aí irregularidades nas obras. Castião da Antena, parece que tem ligação com aquela região da cidade, né? E o secretário de obras negando, tá? Vamos ver. E o destaque, um dos mais tristes aqui, né, desses últimos tempos, é a Vila Paciência. E como diz o título da matéria aqui do Diário de Itabira, Haja Paciência. Uma lagoa de esgoto continua lá atormentando a Vila, né? E isso foi assunto no Diário de Itabira, isso foi assunto na internet, isso foi assunto nas reuniões da Prefeitura, na Câmara, foi assunto na reunião da Interassociação, é assunto na Secretaria de Saúde, no SAI e está no Diário de Itabira de hoje de novo na manchete, tá? Infelizmente, está aí os moradores sofrendo com essa água parada e o esgoto misturado com ela ainda, né? Destaque também para a prisão de uma quadrilha, foi presa aí, parece que em João Malavade, né? Após uma perseguição policial, prendeu dois homens e duas mulheres que fariam parte de uma quadrilha com ramificações em Belo Horizonte, em várias cidades do interior de Minas. E o ministro Lupe, né? Do trabalho, que está aí na corda bamba e diz que só sai do Ministério batido a bala, essa é a notícia, estava no Jornal de Quarta, depois ele mudou a fala e pediu perdão aí, e falou que ama a Dilma, né? No dia seguinte, eu amo a presidente, vamos ver o que vai acontecer. Outro destaque aqui é a confusão que a Federação Mineira de Futebol arrumou aí no meio da semana, porque mudou a interpretação, não é nem que mudou a regra, mudou a interpretação da regra e do campeonato, e a vantagem que tinha sido dita no início, que o Valério teria, pelo empate no segundo jogo, agora da semifinal, desse módulo 2 do Campeonato Mineiro, passou a ser do outro time, no meio da semana, depois voltou de novo a ser do Valério, e está essa confusão. Hoje, oficialmente, o Valério teria levantado o empate, mas o negócio é ganhar para não ficar dependendo desse critério de desempate confuso. Bom, quinta-feira, quinta-feira nós temos aqui destaque para um estudo feito aí pela Funcese, em parceria com a Prefeitura, com outros órgãos municipais, com o Conselho Tutelar, com órgãos do Judiciário, com a Motoria, e foi feito um diagnóstico e um estudo, um levantamento sobre os documentos referentes à situação de menores infratores em Itabira, e revelou-se que 34% dos menores infratores não estudam e nem trabalham. Então, vão dar ocupação para essa moçada, né, gente? Fazer esporte, estudar, aprender coisa boa, praticar, fazer trabalhos comunitários, vão arrumar coisa boa para essa moçada fazer. Aprender a trabalhar, não trabalhar forçadamente, mas aprender a trabalhar, isso não é problema para ninguém, e a lei permite, tá? Tem gente que fala que não, mas é a questão de ler e entender direitinho o que está escrito lá. A partir dos 14? A partir dos 14 anos, o menor pode sim trabalhar como menor aprendiz, ele pode estar aprendendo uma atividade, um ofício, sim, senhor. Então, essa conversa aí de que não pode é mentira, vamos mudar essa realidade aí, tá feio. E o diagnóstico, feito aí por um professor da Funcese, em parceria com esses órgãos, revelou que 93% dos menores envolvidos em atos infracionais, 93% são autores de crimes, dos crimes que acontecem em Itabira. Ou seja, se conseguir resolver isso, diminui muito. Muito, só vai sobrar 6% dos crimes, né? Então, nós precisamos de pensar e achar um caminho para isso. E 40% delas estudam. E o furto é a infração mais comum, com 38% dos casos. Quem quiser mais detalhes, tudo está no Jornal Diário Itabira de Quinta, bem detalhado, tem algumas informações na internet, no site de notícias, vários aqui de Itabira, e na Funcese, obviamente, tem todos os dados. Quem quiser saber mais, entra em contato. Essa semana teve, inclusive, o encontro do Conferência Municipal da Criança e Adolescente, onde esses dados foram apresentados também. Documentos do mercado municipal são divergentes, garantem os vereadores, que participaram da reunião de comissões na última quarta-feira, com representantes da Prefeitura e advogado dos comerciantes do mercado. Então, segundo a Prefeitura, o terreno que seria municipal teria 4.036 metros quadrados. E o advogado sustenta que são só 3.324 metros quadrados que são do município. Então, está aí a discussão. Isso, com certeza, vai adiar mais um cadinho a permanência do pessoal no mercado municipal. Tem também, na quinta-feira, o destaque para a preparação do Valério. Tem a coluna, a nossa coluna no jornal, o Nivaldo Ferreira está aí, com notícias da comunidade, com informações de interesse de todo mundo. Quem quiser, confere aí também, tem mais detalhes lá. E a mudança do trânsito na rua de Diandrade, que passou a ser contramão em direção à praça. Isso, aí nós vamos aproveitar aqui, o pessoal está mandando recado para a gente aqui, além do Diário de Itabira, tem uma turma aí acompanhando as notícias através da internet e da rádio. E nós temos aqui a turma mandando recado para a gente aqui, inclusive pelo Facebook, por vários meios aí, Correio Eletrônico, Companhia Limitada. Então, a gente agradece a Dona Luísa, do bairro Betânia, Lícia Gabriela, neta da Dona Luísa, o Lucas Alvarenga, a Rose, 1602. Ah, 1602 é o Igor, tá, gente? Igor, Jamile, todo mundo mandando recado, a gente agradece aí, manda um abraço para todo mundo. Vamos dar uma paradinha? Já, já a gente termina, então, os jornais, as notícias do Diário de Itabira, dessa semana, e passamos para mais informações. Até já. Agora vamos ouvir a música aí do pessoal do Morro Redondo. Vamos lá. 9 horas e 23 minutos. Santa Cruz Amigo Espinhaço Gravata em beija-flor No breu eu me refaço Te encontro a labutar Sem margem Pro povo do Maná Macuco, Montes Claros Pra tua e poema Pra nossa cordilheira Respira Eu abracei o morro Redondo Eu abracei o morro Redondo Eu abracei o morro Eu abracei o morro Redondo Eu abracei